Durante muito tempo esperei Não sou ao mesmo tempo, sou A outra metade desse amor E sendo assim Princesa, quero te ter Aonde for Vivendo só de prazer No mundo de amor, só eu e você Cariça de amor, vivendo a esperar O tempo vai passar Por isso a você vou me entregar A outra metade desse amor E sendo assim Princesa, quero te ter Aonde for Vivendo só de prazer No mundo de amor, só eu e você Cariça de amor, vivendo a esperar O tempo vai passar Opa! Por isso a você vou me entregar Minha princesa, durante muito tempo eu te esperei Você é minha outra metade Durante muito tempo esperei Será que é você, a pessoa que sempre sonhei Eu acho que encontrei As vezes não te vejo em mim Porque você me faz sentir assim Não sou ao mesmo tempo, sou A outra metade desse amor, tô, tô, tô E sendo assim Princesa, quero te ter Aonde for Vivendo só de prazer No mundo de amor, só eu e você Cariça de amor, vivendo a esperar O tempo vai passar O tempo vai passar Por isso a você, vou me entregar A outra metade desse amor, tô, tô E sendo assim Princesa, quero te ter Aonde for Aonde for Aonde for Vivendo só de prazer No mundo de amor, só eu e você Cariça de amor, vivendo a esperar Opa! O tempo vai passar O tempo vai passar Opa! Por isso a você, vou me entregar A outra metade desse amor, tô, tô, tô E sendo assim E sendo assim Princesa, quero te ter Aonde for O 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 Só de prazer, no mundo de amor Só eu e você, carícia de amor Vivendo a esperar, o tempo vai passar Por isso a você, vou me entregar A outra metade desse amor E sendo assim, e sendo assim E sendo assim, e sendo assim